— Droga! Quem será essa hora da manhã? Questionava-se Parker, cobrindo a cabeça com o travesseiro, enquanto seu interfone tocava. Ele se levantou reclamando, mas autorizou a subida ao porteiro. Minutos depois, alguém batia sua porta. — Bom dia, Parker. Entra logo, JK. JK era um velho conhecido de todos os caçadores. Ele era adepto do misticismo e coisas do além. Um jovem senhor na casa dos 60 anos. Ele comercializava especiarias muito úteis na profissão de Parker. — O que é que você tem aí pra mim, JK? — Tenho tudo o que você precisa, Parker. Respondeu o velho, abrindo uma imensa maleta. — Eu tenho esse pacote de balas de prata ainda. Como estão as suas? — Tenho o suficiente pra uma guerra contra uma matilha de canis. — Você precisa gastar essas balas logo, Parker. — Olha isso. Talvez possa te interessar. Continuou JK pegando o item dentro da maleta. — É uma bela adaga. E o que é que ela tem de especial? — Ela foi feita com um dos pregos da cruz de Cristo, Parker. — Interessante. Mas não é como aquele necronômico falsificado que você me vendeu, não é? — Ora, eu também fui enganado. Vai querer ou não a adaga? — Não. Eu vou continuar usando a minha. — Aquele presente seu é muito especial. Vale muito, rapaz. — Vamos logo, JK. Eu sei que você tem coisa melhor aí. Não me enrole. — Você é esperto, Parker. Disse o homem voltando a mexer na maleta. — Ele retirou um arco dourado e uma flecha que na ponta parecia ter um diamante incandescente. — O que é isso aí? — Esta é a Bramastra, o Bomba dos Deuses. — Está descrita no livro Ramayana. — Ele narra a luta do príncipe Rama, do reino de Kozala contra o demônio Havana, o rei de Lanka. — Certo. Vamos direto ao ponto. O que é que ela faz? — Ela tem o poder de cem mil bombas russas. — Minha nossa. Mas eu não posso ficar andando com um arco e uma flecha nas costas, parecendo um índio. — Acalme-se, Parker. E se eu te disser que eu conheço alguém que pode transformá-la em um revólver? — Aí eu vou te dizer que você está começando a falar minha língua. — Pode deixar, meu amigo. Quando ela estiver pronta, será sua. — Disse JK, pegando o arco e a flecha e guardando em sua maleta. — Há algo mais? — Tem sim. Eu tenho spray de prata. — Então me dê um frasco. O meu acabou. — Parker, você soube o que aconteceu em Israel? — Disse JK, fechando a mala. — Eu vi alguma coisa nos noticiários. Por quê? — Então você deve ter visto que o Museu de Raifa foi invadido a noite passada. Só que não foram ladrões comuns. Foi uma espécie de demônio ou algo do tipo. — Como é que é? — O que um ser das trevas iria querer num museu? — Dizem que ele levou um anel. — Anel? — Sim, o anel de Salomão. — Meu Deus. — Bem, de qualquer forma, são os caçadores de lá que terão trabalho. — Adeus, JK. Quando a arma estiver pronta, venha me visitar. — Disse Parker, abrindo a porta. — Até mais, Richard Parker. Se despediu o homem, vendo a porta se fechar atrás de si. — O anel de Salomão roubado. Aqueles demônios agitados. — Eu sinto que vem coisa muito grande por aí. — Disse Parker, pegando seu casaco. — Acho que é hora de ver um velho amigo. Tempo depois, um carro preto cortava a cidade rumo a uma humilde igrejinha. Lá vivia um sacerdote que acabara de realizar a missa. Os fiéis já haviam se retirado e ele arrumava o altar. — Boa tarde, Padre Estevam. — Essa voz? — Richard Parker, falou o homem se virando. — Se você está aqui, é porque alguma coisa horrível deve estar acontecendo. — Disse o padre. — Você e seus dons paranormais, Estevam. — Não preciso de dons para saber que algo não vai bem quando Richard Parker aparece na sua igreja. — Venha, filho. Vamos até a sacristia. — Disse o homem após dar um abraço no amigo. — Enquanto caminhavam, contava ao padre os acontecimentos dos últimos dias. — Então é esse o motivo de sua visita? — Exato, padre. — Você poderia me ajudar e ver se descobre alguma coisa? — E eu tenho outra escolha, Parker. — Ambos sorriram. — Bom, já que está aqui, fique para o jantar e vamos colocar a conversa em dia. Você deve ter boas histórias desde nosso último encontro. — Nada demais, padre. Só algumas gárgulas e demônios, o de sempre. — Sou todo ouvidos. — A tarde passou rápido, trazendo a noite. Parker e Estevam relembravam seus tempos de treinamento. Parker contava suas novas experiências com as criaturas da noite e nem viram o tempo passar. — Obrigado pelo jantar, padre. Pela companhia. — Você não vai pegar a rodovia esta hora da noite. Eu já pedi uma das freiras preparar o quarto de hóspedes para você. Eu não aceito, não, como resposta. Parker concordou e ambos foram para os seus aposentos. Em um hospital, Samanta se despedia dos amigos. Ela terminara seu plantão e se dirigia para o estacionamento onde pegaria o carro. Samanta havia se formado em enfermagem há pouco mais de cinco meses e trabalhava na UTI. O caminho até seu carro, especialmente naquela noite, parecia longo. Ela observava sua volta com um sentimento estranho. Um incômodo lhe corria o corpo e um aperto oprimia seu coração. Samanta acelerou o passo, chegando ao carro. Suas mãos tremiam e ela não conseguia abrir a porta do veículo. — Droga, o que está acontecendo comigo? Dizia ela sozinha até que finalmente abriu a porta. Logo que entrou, o alívio tomou conta de seu corpo. Samanta suspirou fundo, com os olhos fechados, recostando sua cabeça no banco. Um minuto depois, ela abriu os olhos e o que viu a fez gritar. Tentou dar partida e, por ironia do destino, o carro não ligava. Ali, à frente dela, havia um par de olhos vermelhos. — Liga! Liga! Ela pedia desesperada até que conseguiu dar partida. Porém, o carro não saiu daquele local. No aeroporto, um passageiro ilustre desembarcava, vindo do Oriente Médio. Ele trazia em sua bagagem um objeto um tanto especial. No estacionamento, uma limusine o esperava. — Boa noite, mestre. Como foi a viagem? Perguntou o fiel mordomo. — Um tanto quanto cansativa, mas proveitosa. — O que temos para hoje? — Ele te espera na cripta. — Ótimo. Vamos até lá. Segundos depois, o carro arrancava rumo ao cemitério, onde Samantha já se encontrava amarrado na pedra do sacrifício. A garota, aos poucos, foi recobrando a consciência, enquanto seus olhos se acostumavam com a escuridão. Ela tentou se levantar, porém suas mãos e pés estavam presas para seu desespero. Ela se virou para o lado e o par de olhos lhe observava das sombras. Ela, então, deixou o grito que estava preso na garganta ecoar ressoando nas paredes da cripta. A garota gritava por socorro, porém, apenas o silêncio lhe respondia. Foi, então, que ela ouviu um ranger de dobradiças e, por uma escada, um homem desceu. Este trajava uma túnica negra e trazia em suas mãos uma adaga. Um calafrio correu todo o corpo de Samantha, que começou a gritar, ainda mais desesperada. O homem se aproximou e acariciou os cabelos da mulher. Depois se abaixou. Disse a ela algumas palavras no ouvido e a colocou em transe. Dos olhos dela emanaram uma luz que iluminou a cripta. Nas suas costas, que estavam feridas, começaram a escorrer um sangue que caíam dentro de um odre, abaixo da pedra do sacrifício. O homem observava cada ferida se abrir, até chegar ao total de 117 marcas, como se tivessem feitas por uma zorraque. Conforme seu sangue se esvaía, a luz que tomava conta da cripta se apagava, até que tudo voltou a ser uma completa escuridão. Seu algoz ergueu a adaga acima do peito de Samantha e desferiu um golpe certeiro em seu coração. A jovem deu o último suspiro. Ele se abaixou e retirou o odre com sangue dela. Virou-se então para o par de olhos vermelhos que observava tudo. Com um aceno de cabeça, o liberou para devorar o que restava da enfermeira. Vejo que tudo está caminhando conforme o plano. O homem ouviu uma voz dizer assim que fechou a porta da cripta. — Você conseguiu o que pedi? Respondeu ele, vendo quem lhe questionava. — Sim, está no meu bolso, você quer ver? Ouviu a resposta num tom de voz insolente. — Ainda não posso tocá-lo, porém logo terei sangue suficiente para a primeira parte do ritual. — Até lá, guarde-o bem, pois se o perder sofrerá as consequências. — Respondeu mudando a cor de seus olhos por um branco repleto de ira. — Fique tranquilo. Eu não atravessei o oceano para consegui-lo e depois perdê-lo. Assim eu espero. — Muito obrigado pela hospedagem e pela boa conversa, meu amigo. — Disse Parker a Estevam. Padre Estevam observava o vectra de Parker desaparecer na estrada. Ele entrou e foi direto para a sacristia e, após trancar a porta, foi até a estante atrás de sua mesa. Dali, ele retirou o livro que escondia uma alavanca. Ao puxar a porta, a estante foi movida para a frente, dando passagem para uma sala secreta repleta de armas de caça. Os livros em seu centro desenhavam uma imensa estrela de Davi. — Esse Richard só me dá trabalho — pensava o reverendo se colocando no centro da estrela. Logo depois, ele fechou os olhos e começou a recitar uma oração em Enoquiano. Quando abriu seus olhos, eles brilhavam num intenso azul. — Pode me trazer um filé de tilápia, arroz e pirão, por favor. E também um refrigerante. — Claro, Richard. Só um minuto. — O caso da enfermeira desaparecida intriga as autoridades — dizia um repórter no telejornal, chamando a atenção de Richard, que acabara de pedir o almoço. — O carro dela foi encontrado no estacionamento, com o parabrisa quebrado e nenhum vestígio da jovem — continuava o repórter. — Enfermeira desaparecida — pensou Parker, saboreando seu almoço sem tirar os olhos da TV. Ele buscava alguma pista nas imagens para ver se aquele era um caso para ele. — Algo mais, Richard — questionou Vanessa, garçonete, ao receber a conta. — Não, obrigado. É hora de voltar ao trabalho. — Você trabalha demais, Richard. — É verdade. Você tem razão. Vou tirar a noite de folga e dar um pulo na boate. — Quem sabe, então, a gente não se encontra por lá — respondeu Vanessa, brilhando os olhos em amarelo. — O dia corria. Na igreja, Padre Estevam continuava procurando algum fato sobrenatural que pudesse ajudar Parker a elucidar o que aquele demônio lhe tinha dito. A noite caiu, e quando o relógio bateu 22 horas, o carro preto de Richard parou na porta da boate Misterium. Ela era o que chamavam de Zona Neutra, o ponto de encontro de todas as tribos. — Um ser humano comum ali seria um prato cheio para vampiros, lobisomens, metamorfos, demônios ou qualquer outro ser que se alimente de sangue e carne humana. Mas haviam regras impostas por um anfitrião, pois imaginem um caçador feito Richard andando naqueles corredores. — Ora, ora, se não é o famoso Richard Parker. — Há quanto tempo, Lúcius? E como vai sua matilha? — É muita coragem sua aparecer por aqui, após vocês e seus amigos matarem meus irmãos. — É muito simples, Lúcius. Eu já te falei. — Basta que eles não caçem humanos, que nós não os caçamos. — É nossa regra de convivência. — Até seres sem raciocínio como você é capaz de entender. — Mas se estiver com saudades, eu posso providenciar uma passagem só de ida para onde eles estão. — Um dia eu vou arrancar esse sorriso da sua cara, Richard Parker. — Ah, você não vai não. Eu gosto muito dele onde está. — Calma, calma, rapaz. Lembre-se das regras aqui. Não querem deixar o anfitrião nervoso, não é mesmo? — Coloque uma coleira nesse seu cachorrinho, Valério, senão você vai precisar arrumar outro animal de estimação. — Não abuse da sorte, Parker, respondeu Valério. Dobre sua língua. — Senhor Parker, o anfitrião irá recebê-lo, disse o garçom se aproximando de todos. Parker foi levado pelos corredores da boate, onde presenciava todas as formas de seres. — Em uma de suas noites de trabalho, eles seriam mandados para o além, porém, ali dentro, eles estavam fora de seu alcance. — Espere aqui, por favor, disse o garçom entrando no escritório do anfitrião. Porém, antes que ele fechasse a porta, uma coisa chamou a atenção no interior. — Aquilo eram asas? Mas de quem? Perguntava Richard, curioso. — Movido pela curiosidade, Richard Parker fechou os olhos e recitou as palavras em Enoquiano. Quando abriu, descobriu quem falava com o anfitrião. — Asrael. — Um barulho de asas bateram e a porta se abriu. — Aqui devemos o prazer de sua ilustre visita, Parker. — Disse um homem que aparentava não ter mais que 30 anos. Porém, o que diziam sobre o anfitrião era que tinha mais de mil. — A bebida, é claro, respondeu Parker. — Não minta pra mim. — Tudo bem, a curiosidade também me trouxe. A propósito, o que um anjo da morte queria aqui com você? — Parker, Parker, essa sua curiosidade ainda vai matá-lo. Era 23h30 da noite e Marlon acabara de terminar seu trabalho. Ele dirigia-se pra casa, pois morava próximo ao trabalho. Porém, naquela noite, ele estava com um sentimento estranho. Ele apressou seus passos, porém aquela sensação de ser perseguido aumentava. Olhou pra todos os lados, quando num ponto da escuridão haviam dois olhos vermelhos. O desespero tomou conta de seu corpo e ele começou a correr pelas ruas sem olhar pra trás. O caminho pra sua casa parecia interminável. Um galope furioso às suas costas fez com que um calafrio corresse pelo seu corpo. O jovem designer sentia como se a voz da morte lhe chamasse quando uma limusine cortou sua frente. — Entre, rápido! — disse alguém abrindo a porta traseira e lhe estendendo a mão. Sem pensar duas vezes, o jovem se jogou no interior do veículo que saiu em disparada. — Ora, anfitrião, não foi um anjo comum que veio até você. Foi Asrael e sua tícia curiosidade de qualquer um. Me diga o que ele queria — interpelava Richard Parker. — Digamos que ele precisa confirmar uma teoria. Mas não foi isso que te trouxe aqui, foi? — Não. — Foram palavras que um demônio me disse em um exorcismo que não sai da minha cabeça. — O que foi que ele te disse de tão especial? — Que iriam voltar. E em muitos. — Bom, se isso acontecer mesmo, você terá muito trabalho. — Você não presenciou ou ouviu alguma coisa nesse sentido? — Não que eu me lembre. — Onde é que ele está? — Você não ousou feri-lo, não? — Não. — Mas que eu salivei. — Ah, eu salivei. — Onde é que ele está? — Já o prendemos na cripta. — Ótimo. E o anel? — Tá no meu bolso. — Venha comigo. Vamos romper logo esses selos enoquianos. Depois vamos ver nosso hóspede. — Duas figuras sinistras caminhavam dentro do cemitério, rumo à cripta onde Marlon estava preso. Porém, antes de ir, eles pararam em uma ante-sala iluminada por estrelas. — Diferente de onde o rapaz estava preso, ali estava desenhada em seu centro uma estrela de Davi, desenhada com sangue coletado. — Coloque o anel no centro da estrela. — Por que uma estrela e não um pentagrama? — Questionavam dos seres fazendo o que havia sido ordenado. — Para romper os selos que estão gravados no anel, é preciso ter o sangue da dinastia de Davi e a estrela criada por Salomão. — Assim, poderei usá-lo como ele usou. — Então é só colocar esse anel no centro e pronto? — Ainda não. — Eu preciso recitar o encantamento. Instantes depois, o encantamento em aramaico era pronunciado. — A estrela de Davi, feita com sangue, como por encanto, se acendeu e as chamas das velas cresceram. — Está feito, disse um dos homens entrando no centro da estrela. Ele então pegou o anel e o colocou em seu dedo. — Pronto, é hora de visitar nosso convidado, disse o homem com olhos brilhantes. — Obrigado. — cameras, de — eia • gente da igreja, — Amanhã sabe o amor, — Eia — Legenda por Sônia Ruberti